Sobre o seu posicionamento a respeito da manasa vital, por conta dessas populações que estão rompendo, eu queria saber o seu posicionamento. Eu vou fazer uma reunião, espero que logo, eu estou tentando me livrar dos números, compromissos que assumi assim, e uma cirurgia de dente que tem que fazer no dia 20, né? Mas espero aproveitar todo esse tempo útil, eu não sei se a sua cirurgia derruba muito ou não, me disseram que é uma coisa mais séria, não sei, mas eu vou reunir cigares, vou reunir Manaus Ambiental, vou reunir o pessoal que trabalha com fibra ótica, vou reunir a Oi, que é a empresa que tem servido a nós, eu tenho ouvido notícias muito ruins sobre a sua saúde financeira, vou ouvir a Oi e vou dizer para eles uma coisa bem simples, bem simples, ninguém é obrigado a ficar em Manaus, ninguém, ninguém, nem eu, quando eu precisei estudar, eu fui embora, voltei para a terra porque eu gosto daqui, mas tem gente que não voltou, então eu não estou implorando para ninguém ficar aqui, quem não estiver satisfeito, literalmente que se mude, sobretudo quem não estiver fazendo a minha cidade satisfeita, que pegue seus paninhos de bumbum e se mude daqui, se mude daqui, porque não é tolerável que a gente fique, se olhando ali, valeria a pena vocês todos da imprensa irem ver o buraco ali, antes que ele seja tapado, ali na, que nós vamos ter que rasgar toda a Constantino, toda a Ijalma, até passando por um prédio, eu vou ter que fazer uma reunião de condomínio com esse pessoal do prédio, para explicar a eles que é enganar e passar uma bomba para o próximo prefeito, ou enfrentar, e eu prefiro a segunda opção, nós temos que chegar até o Parque dos Bilhares, e portanto aquela altura do Igarapé que percorre esse percurso todo, e nós temos dinheiro em caixa para fazer isso, parceria com a Caixa Econômica, é o dinheiro do Finiza, é feito exatamente para pontes, é feito para substituir o Gabião Velho pelas pontes do século XXI, é feito para fazer drenagem, então nós vamos usar uma parte desse dinheiro, seja quanto for, temos que fazer um recálculo, porque isso estava planejado há muito tempo por nós, para nós evitarmos que, de repente, rua, com todo o prejuízo humano, financeiro, físico, o McDonald's está ali, ou um prédio inteiro, o quadro é grave, o quadro é extremamente grave, então eu vou chamar todos eles e dizer, olha, o que eu vi ali é uma piada, os canos de vocês são ridículos, os canos que vocês todos colocaram são ridículos, é uma falta de respeito com a cidade que acolheu tanta gente, acolheu, deu oportunidade para tantos de vocês, para virem para cá ganhar dinheiro, o dinheiro tem que ser ganho sim, eu não prego que as pessoas briguem para ser pobres, eu prego para que as pessoas briguem para prosperar na vida com honestidade, então não é tolerável aquilo que eu vi, aquele emaranhado de cano, dá vontade de chegar lá e quebrar um deles assim para mostrar que aquilo não é nada, entendeu? E é nisso que está assentada a fibra ótica, é nisso que está assentada a cigarros, nisso que está assentada a Manaus Ambiental, é nisso que está assentada a empresa de telefonia, celular, quer dizer, não dá, temos que mudar os métodos e sendo assim, muito assim, aqui de minha parte, eu procuro ser generoso, mas muito generoso com eles, vocês não são trabalhadores escravos, eu não trabalho quando trabalho escravo, vocês não são obrigados a ficar aqui, não tem ninguém com chicote obrigando vocês a fazerem nada, vocês podem perfeitamente dizer, prefeito, nós não damos conta do recado e vamos todos juntos, se vão de barco, se vão de estrada 319, se vão a pé, o problema é deles, eu quero que fique aqui que a gente assuma compromisso sério com Manaus, que as brincadeiras já passaram de todos os limites e eu não gosto de governar com gente que brinca com o governo que eu estou fazendo pela cidade. Obrigado.